O que eu tava fazendo mesmo? Ah tá, eu tava brigando com o Skaver Pô, o jogo quer matar meu regimento nomado? É sério? É, não dá, né? Tanto isso, eu podia matar um zumbi, velho, que eu ia conseguir trazer o mesmo turno, mas regimento nomado é foda, velho Mas tem alerta novo Isabella Até aquele negócio que tem oito torres aqui, seis, sete torres, sei lá Colocar os compensa mais ficar só com fortaleza e deixar os povoados pros vassalos? Com certeza Só pega povoado se você realmente precisar estar de reposição, porque a reposição é muito maior nas suas terras Tchau 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 Atenção! Atenção! Pobre Zimbabria! Eu liberei isso ai na tecnologia Eu esqueci que tem essa barra azul em cima Finalmente ele está lá Rapidamente Ele está terminado Nestlé! Sai! Eu fico! Rápido! Está muito na vontade de matar meus cachorrinhos Falou Rodrigo, boa noite Ok, sem matar minha cachorrinha aqui Rápido! 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 Retreat! Surrender! Retreat! Surrender! Retreat! Surrender! Não piece de deles! Não se preocupe! Não se preocupe! Isabela Van Karstaden! As magias de facções do 1 tem que ser buffadas, a diferença é que é muito grande, mas é culpa do multiplayer por isso, amigo. É que as magias do 1 teve desde o armor 1 pra ser nerfada, graças ao choro do multiplayer. A Doutrina está só começando, então é só esperar. Para o Vlad! Rapidamente, morre! Muito bem. Não precisa chegar ali, né? Qualquer um que joga campanha acha isso. Não tem como, velho. Só estraga a experiência de todo mundo. E quando você não gosta de alguma coisa na campanha, você vai lá e põe um mod e arruma isso, tá ligado? Tipo um negócio, por exemplo, sei lá, negócio que a Isabela e o Vlad ficassem separado. Botava um mod e arruma isso. Quando alguém não gosta de alguma coisa no multiplayer, isso afeta até o jogo inteiro de todo mundo. É muito difícil. E esse é mais difícil você achar mod para arrumar. E esse é mais difícil. E esse é mais difícil. Ah, os caras chegam no meu cachorro de novo. Não é possível ver. Caraca, mano. Que vontade é essa? A tua visão automática é matar você tanto assim. Não. 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 Eu assustino! A gente tenta matar meu pobre cachorrinho A minha ideia é melhor né pensador, não quero fazer pela metade A minha ideia era fazer com 5 anões pra ficar legal Cada um numa ponta do mapa Aí começa com 5, foi pra 4, fita em 3 e depois joga com 2 anões Vou fazer com a pequena pra fazer o jeito antigo que eu fazia lá com o Helri Eu não sei porque essas atalhas estão dormindo aqui atrás, mas enfim Cara, esse beta não é nada demais Está escrito beta nesse Immortal Empire Esse beta nada mais é do que Não nos responsabilizamos por bugs É basicamente isso E por último temos os ogros E depois eu mostro o resto Olha, é muito difícil cortar a música dos ogros no meio Só pra vocês verem os outros alertas Só pra vocês verem os outros alertas Próximo load eu mostro o resto Isabela Coloca... vida Monta! Olha no som de macaco de Norsk Respeita a Norsk que eles estão melhores Agora eles podem pegar com qualquer povoado Mal, já foi pior Olhe em mim! Olhe em mim! Olhe em desespero! É. Melhor ainda então. Tremble, mortal! Eu estou usando as batalhas várias vezes. Controle-3 na província local e lendência de big-3 na região local. Ok. Acho que é um Kc de Sangue. Aqui eu tava colonizando as ruínas né. Essa província de Kemper Bad, Talab High, eu falei que ia passar para os ugros, mas... Não sei se eles estão a fim, não consigo nem ver minha relação coesa. Tem tanta coisa na tela para não conseguir ver. Você não tem razão para se preocupar agora. A escuridão vem. E porque eu disse isso. E porque eu disse isso. A escuridão tem a chance de 20% de aparecer. Aqui, entre as ferramentas. Marque! Isso deve ser importante. Isso deve ser importante. A escuridão. Eu refuso. A escuridão tem a chance de desistir. A escuridão tem a chance de desistir. A escuridão tem a chance de desistir. Aqui. A escuridão tem a chance de desistir, C****1. Onde está? A escuridão tem a chance de desistir. Veja. A escuridão tem a chance de desistir. Onde estou? Eu vou ver o meu nome. A escuridão tem a chance de desistir. Ou seja, eu vou ver como está-se. Cavaleiro negro pelo menos Minha campanha não tem objetivo não Arthur, eu tô só jogando Esquece esse bagulho de vitória longa, vitória curta Tô só jogando Xotamer só morre, que isso cara, Xotamer tá vivace Nunca morreu E... passa Tentar ele destruir a facção da Zazel logo Não, ele é morto vivo, mas ele tá vivo Não entendi o questionamento Tá vivo, pô? Ele nunca morre porque ele está vivo nos nossos corações Ih, rapaz Eu realmente não achei que o Zorca ia vir pra cima tão rápido Ainda mais com o Ague formado Acho que ele tá indo pra cima dos anões aqui Ele podia ter usado o Spiterrania e chegar lá em um turno, mas tudo bem Quem é você... Ah tá, tá quase dead finalmente aí Pode culpar, tá cara Eu deixo Isso aí, bom garoto Imagina um ogro zumbi Vai ser foda Finalmente o Zorca atacou, velho Gosta dos reinos ogreiros Pelo menos eles são diretos É claro que você tem que passar a seba nas canelas Senão vai acabar indo pra canela Mas não tenho que falar da sinceridade deles Prestou reforço para os exércitos ogreiros várias vezes Relações diplomáticas mais cinco reinos ogreiros Tá Ih, rapaz Fudeu A caça selvagem começa Órion, rei das florestas e mestre da caça selvagem renasce Na véspera do equinócio da primavera Os cavaleiros selvagens escolhem um candidato para vestir o indumentário do imortal rei élfico Durante o ano vindouro Após a rainha Aerial completar seu trabalho secreto Órion desperta para o mundo novamente Como sempre, ele convoca uma caça selvagem para expurgar da floresta Esses forasteiros indesejados O arauto da caça sopra o berrante Convocando os elfos e os espíritos da floresta para lutar em defesa de Alteoloren É o instinto primitivo de defender a floresta contra os inimigos Órion terá um comportamento mais agressivo contra os vizinhos É, amigos Olá, João, boa noite Temos um probleminha Agora o tamanho do problema Vamos descobrir Acho que não nasceu o exército ainda então, né? Está fraco demais aqui ainda Para ter nascido o exército Imagina um grusumbi que explode igual o cadáver inchado quando morre Acho que seria tipo um padrão deles Vou atacar essa torre aqui já para ficar livre dessa infacção Acho que é a única cidade deles, né? Espera aí Quero chegar se é Então Bora Tem mais coisa para resgatar Ai, pera aí Atenção Essa batalha aqui não vai ser tranquila não Quer dizer, vai ser tranquila assim que o Vlad subir na muralha Depois é easy game Vai lá Vlad Eita pô, a torre é essa amigo? Que isso? Que que é essa porra veste cara? Soltou 80 projétil o bagulho velho Sai fora daí gente Olha isso Balanceado hein Essa torre é balanceada Muito forte é pouco velho, sai louco ela deu 20 tiros Vou nem chegar perto da torre ali mano, segura as pontas aí Ok Você tem que quebrar muro? Não tem né Deixa eu te dar um jeito, deixa eu te dar um jeito Encontre eles Encontre eles Um ponto de vida Um ponto de vida Que até o momento ta difícil pra ele Que até o momento ta difícil pra ele Eu posso deixar você aqui perto Que você dá uma curinha né Essa cura eu acho que não precisa estar lutando É não precisa estar lutando, então show Qualquer coisa que cai na muralha aqui morre velho Qualquer coisa que cai na muralha Todo lugar que cai na muralha Que sua chuva é morta Não cumprindo Essa cura eu acho Você não tem nada mas não preta Se não for que ela, você deve ter uma cura Uma cura eu acho que sempre vai ter uma cura Todos vão sofrer! A noite já passou! Vem antes de mim! Isabella von Karstein! Eu estou ocupado, eu estou ocupado Estou jogando os zumbis aqui só para ninguém atrapalhar a Isabela. Zumbi para todo mundo. Vem para cá vocês. A Isabela pode jogar um Sopro da Morte daqui para cá. E limpou todo mundo. Mais um zumbizinho. Mais um zumbizinho do Vlad. Vocês podem ir para cá que eu vou pegar o portão ali. Mais um zumbizinho. O que você quer? O que você quer? Mais um zumbizinho. 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 Vai rebater e voltar na gente. Então é melhor só mandar um pêndulo aqui. É melhoreste. Valeu. Eu vou governar todos, Vlad von Karsstein! Sim, rapidamente! Eu sou Darkness! É o melhor! Maravilha! Maravilha! Espera, espera, espera... Espera, espera, espera... Espera, espera, espera... Espera, espera... Espera... Agora sim, pode ir. Só pode ajudar a matar uma galerinha aqui. Morte, tira! Fórt vát! Fórt vát! Fórt vát! Fórt vát! Fórt vát! Ah! Ah! Isso não é para mim! Eu vou jogar por aqui pelo portão, se você souber usar o portão. O Penedor GZH ali pega antes que ele mate pelos espíritos. Inclusive já que se curaram bastante, não dá para curar mais. É que tem três facção brigando aqui, né Penedor? É a facção da Zazel a minha e um reforço do Norte. Vlad von Karstein! Isabella von Karstein! Engenho mortis! Estagem do esqueleto! Isabella von Karstein! Acordi! Vamos voltar para cá... Enquanto eu tenho que quebrar essa parada aqui vai ficar meio difícil. A outra guarda é triste pela escada, não imaginei. Eu vou quebrar os zumbis, tá foda. Eu vou quebrar os zumbis, tá foda. A única coisa que eu aprendi em filme de zumbi é que zumbi que era barricado. Eu vou quebrar a barricada como se fosse nada. Não, não para não, quebra a barricada. Seiscentos... Por tanto se a galera não conseguir correr eles não vão tomar dano. Pronto, até agora tem espaço. Vamos mandar aqui o famoso, né. Famosinho e pendulo. Não pode faltar nas festas. Mas, vamos lá... Vamos lá... Vamos nos encontrar as festas fundadoras. Vamos lá! Vamos lá... A situação está triste dramática Eu tenho o imortismo Ele está saindo Eu vou dar um debuff nesse salteador aqui Ele está terminando Eles foram longe em espectro A guerra mundial Z traumatiza qualquer um Ah, por causa dos zumbis é fácil Zumbi é lerdinho A guerra mundial Z loucaço Tudo acrobata, ninja Se chegar um zumbi desse ai só abandona Deixa quieto Não vai dar gente Esquece GG no próximo game Ok, muito boa Sob o 分 É só E aí mal E aí E aí E aí Eu nem tenho medo de ficar vendo esses eventos de game. Você vai assistir um anúncio e depois ver o jogo lançado. Você não me enganou! 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 Eu nem gosto do anime de Super 11! Eu achei engraçado esses podrilês! Tá doido! Eu vim ver o macaco! Tem macaco no chat agora! Ei! São macacos! Macaco! Já chega de olhar! Tem qualquer outra coisa em que eu possa ajudar! Macaco! Macaco está no chat para proteger! Segue-me! 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 Não importa quantas cidades de vampiros eu pego, parece que o dinheiro está faltando! Eu vou deixar só os dois lá em cima e vou descer também! Segue-me! 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 Vamos pegar um concluído! остase me! Descreva-a para mim! Encontre-a para mim! Pega-se de carne para craftar! Você tem... Bota aí no lugar. Aqui está bem melhor. Vamos pegar um fantasma mórbido. Ou melhor, vamos pegar uma de aqueles mortos. É um horror da cripta. Aí tem esse rapaz que usou aqui para passar para o outro lado, que vai me ferrar provavelmente. Aqui dá para alcançar, ainda não. Então, passei para frente aí. Fala aí, boa noite. Fala pela presença aí. Eita, vim para cá você. E você vem para cá. Show, show. Eu quero ver esse evento aqui dos elfos, porque aparentemente não lançou o exército ainda não. Só falou que ele ia ficar mais agressivo. Então... O corte já ainda não vai para uma cidade se matar logo. A Martela Árvore tem para colonizar o povoado que eu pedi. Eu quero que eles coluneis para eles ficarem fortes. Eu acho que não tem guarnição, velho. Acho que aí não tem guarnição, velho. Não tem mais para matar você, porque você... Ah, não. Você não é grande. Mesmo assim, é difícil eu conseguir matar com essa guarnição aqui. Eu ia poder te machucar o máximo possível. Acho que eu vou fazer isso, velho. Só para você parar de ficar atacando minhas cidades pequenas aí. Não tem mais para mim. Estão funcionando, velho. Show. Top 10 de jogadas do Brasil. Hum... Esse aqui é muito complicado de defender. Se eu segurar esse ponto... Cadê a torre desse ponto aqui? Aqui é a barricada Essas duas barricadas aqui Essas quatro aqui, damos um total de seis barricadas Ah, é aqui no meio E a gente só começa com quinhentos esse negocinho Vai dar bom não Só se... Gastar com um bloqueio aqui Será que eu vou conseguir defender também, mas eu só quero matar o máximo possível deles Tem como eles vir daqui também Eu acho que é melhor gastar o primeiro bloqueio aqui, para eles não virem para esse lado Ok, vamos ver o que dá para fazer aí depois Vamos... BAMн, BAM-BAM-BAM-BAM-BAM BAM-BAM-BAM-BAMнения BAM-BAM-BAM-BAM-BAM-BAM-BAMPAM BAM, BAM-BAM, BAM-BAM-BAM Mais, BAM-BAM... Posso alinchar só aqueles que são escravos lá atrás. Vamos chegar correndo para afastar isso do grupo aqui, porque eles provavelmente podem escarar a mússia. A gente tem corredores cruéis aqui também, ai fudeu. Estou quieto, estou quieto. Tem caminho aqui? Pronto. Rata atrelhadora são atrás delas, essa ali é de dar para a gente pegar. Aqui não dá tempo de fechar mesmo. Tem que estar chegando. É legal que parece que o monge da praga está tomando uma enxinha Bíblia de tudo Bíblia Eu preciso de ensertar meus zumbis Se matar a ratetaradura já valeu a pena Deixa eu fechar esse monte de negócio aqui Pegou, show E três vil ainda Um Beleza Vamos jogar aqui agora nesses skins grave e ver o que temos que tirar daí Só um Há uma dívida Sísmica Sísmica Tava matando um Ogre Ogres, meu Deus A gente pode invocar o Ogro, isso complica um pouquinho as coisas. O barulinho dela é muito legal Esse cara não morre, como é que ele ta repondo a vida dele? Porque ele não morre, todo turno ele me ataca e não morre É, ele ta indo pra montanha dos Karakirn mesmo, acho que ele tava vindo pra cima de mim, que não é impossível E aquele batão dos anões não tem ninguém pra segurar ele lá embaixo Aquele anão é imortal, com certeza Tive tanta guerra simultânea nessa campanha que eu não consegui nem terminar de fazer guarnição em nenhum quadro pequeno no level 3 Simplesmente não dá tempo Ok Criador já li Perdidos As tropas se perderam, pouco importa se foi por conta de conspirações funestas, feitiços de magia cinza ou por simples incompetência Ação de perder tempo regressando Nossa velho, só falta Do lado das cidades, não deve alcançar Tá bom Estar acirrada eu vou só atacar então Leonese foi de base, maravilha Olá, Eotarion Nossa, o Vortus parece muito mais perto do que eu me lembrava daqui E aparentemente o Nakari ta vivo ainda Eu achei que o Nakari ia sendo deletado, bem no começo da campanha Pelos elfos Boa noite Pode colocar a reposição pra você Leonese, tira isso daqui Isabella Isabella Hummm É, deixa o crescimento ai Quase o movimento inteiro só pra atacar esse cara Meu Deus Eu vou ter que deixar alguém cuidando pra mim né Claramente Quem será o corajoso aqui? Pode ser o Hulk cinza que eu tenho que colocar aqui velho O Hulk cinza O Hulk cinza que tinha resgatado o nome ai O Hulk cinza que tinha resgatado o nome ai Eu vou ter que ficar Tá acirrado, deixa ver que tem volta Senão resolveu automático O que pena também que vocês devem ficar pode ser preocupante Vou lutar rapidinho vai só pra Ele tá perdendo a gente Tramble mortal E aí, só mandando mensagem no Zip Zup Zon Pronto Pra você, rapazinha, essa torre deve estar machucando horrores, né Vamos atacar daqui Se for possível Embora vocês podem atacar em outro lugar, né, Carnes Heisman, a gente já aprendeu isso O resto vem por aqui Quero ver a força da torre tá, velho E aí 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 Quase saindo ao alcance Ou não Deixa eu ser perdido ali Os trens aqui vão entrar Abrir as portas da esperança Vamos lá pegar aquele ponto ali Pelo visto ainda temos mais batalhadas O que temos que ir em 100 também Deixa eu ver se não tem Agora eu posso invocar a carne saída aqui dentro Para ajudar Não, 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 não O que você está fazendo? O bichinho teimoso O bichinho não está aberto Não, não está aberto Vocês me enganaram Vocês me enganaram Vocês me enganaram fodamente Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Mais carne saída aqui Içam, não, 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 não São jovens As armas foram em meu lugar Estou rindo E aí E aí Isso E aí E aí E aí Eu acho que ele é tão chute se vocês alcançarem esse cara aí, é que vocês só não querem mesmo né. Eu acho que ele ficou um rato preso aqui no meio pra vocês estipularem na verdade. A gente pode habilitar essa torre aqui se a gente quiser atirar neles. Todo o mundo está morto! Todo o mundo está morto! O portão está fechado? Quer dizer, o portão está aberto? Muito bom, muito bom. Praga nossa!